Olá a todos, eu gostaria de falar bem brevemente sobre as duas novas aulas com que encerrarei este ano de convívio, um seminário permanente de humanidade. Talvez vocês saibam, talvez não, que vivemos dois módulos até agora, cada um com 12 aulas, fora os bônus e fora os outros materiais que foram exclusivos para aqueles que participaram enquanto o projeto está em andamento. Foram dois módulos, como dizia, o primeiro deles chamado O Destino do Urbanismo, uma leitura do Fausto de Goethe e o segundo chamado Os Livros da Vida, Abelardo, Dante, Cardano e Santa Tereza. Após o término desse segundo módulo, várias pessoas me perguntaram, eu anotei pelas suas reações ao comentar algo que eu houvesse postado, várias pessoas se indagaram qual seria, digamos, a relação entre o primeiro módulo e o segundo, várias se perguntaram se seriam capazes de acompanhar de fato essas aulas, que muitas vezes lhes parecem, assim, desmesuradamente complexas, quando não são, pois tem o temor de que, por nunca terem lido o Fausto de Goethe, não conseguirão acompanhar meus comentários a respeito, não conseguirão nem mesmo tentar ler a obra, ou acham algo muito volumoso, as quatro autobiografias que nós lemos no segundo módulo, Os da Vida. Nós lemos A História das Minhas Calamidades, de Pedro Abelardo, nós lemos Vida Nova, de Dante Alighieri, e ainda Livro da Minha Vida, de Geronimo Cardano, e o Livro da Vida, de Santa Tereza d'Ávila. Tudo isso como um prolongamento do estudo iniciado no primeiro módulo, tendo por centro o Fausto de Goethe, um prolongamento do estudo que tem o chamado de projeto humanista. Pois bem, justamente para atender, digamos, as necessidades desse grupo de pessoas que ficam, um tanto céticas acerca de si próprias e um pouco confusas com o andamento de convívio, eu pensei em fazer duas aulas que permitissem essas pessoas se sentirem um pouco mais à vontade para se atirar aos estudos de convívio, sem deixar, e por outro lado, dizer algo às pessoas que já acompanharam os dois módulos até aqui. Então, na primeira aula eu farei uma espécie de retrospecto, ou seja, um levantamento da questão no ponto em que a deixei, no segundo módulo, mas o farei sem repetir necessariamente o que disse em aulas pretéritas, e na segunda aula eu já tratarei de algo que dirá, queira Deus respeito, ao terceiro e último módulo de convívio sobre o projeto humanista. Depois eu vou ver o que eu faço de convívio, enfim, mas certamente eu levarei até esse terceiro módulo com o que eu encerrarei o estudo do projeto humanista, e com o que espero também terminar o ensaio que tenham trabalhado a respeito. Bom, na primeira aula, que vai se chamar Uma Introdução Literária ao Projeto Humanista, eu irei tomar por ponto de partida uma passagem de Pedro Abelardo, uma passagem de Dante Ligieri, e uma cena da segunda parte do Fausto de Goethe, para a partir disso não só familiarizar a pessoa com esses textos, dar as informações básicas sobre esses textos, como também partir para uma reflexão um pouco mais ampla e já mais desligada dos textos, sobre o que seria aquilo que historicamente foi chamado de humanismo, as suas acepções gerais, e porque me parece mais correto, e me parece tocar mais diretamente no problema, falar em projeto humanista. Nós veremos, por exemplo, em Dante, como começou a se absolutizar, ou a destacar-se, a tornar-se autônoma, a ideia de poesia. Poesia, tal como nós entendemos ela hoje, é algo que data mais ou menos ali daquele período imediatamente posterior à produção dos primeiros trovadores. E o primeiro grande teórico, de certa forma, dessa poesia, que refletiu sobre o seu lugar na história da produção literária, foi Dante Alighieri. E foi um dos mais criativos, críticos literários que houve na história, além de ser o poeta Dante. E, nesse momento, como eu dizia, a própria noção de poesia perde a, vamos dizer, a sua subordinação a pedagogia de um modo geral, perde a sua ligação imediata com a língua latina, deixa de ter, por lugar de excelência, a sala de aula e passa, por assim dizer, a transitar pela cidade. Um trecho cheio de ironia, Dante fala que os poetas começaram a escrever em língua vulgar, ou seja, na língua comum que era falada pelo povo e mesmo pelos nobres, porque as damas às quais se adereçavam esses poemas não tinham muita facilidade para ler o latim. Então, era melhor falar a elas da maneira como elas falavam no seu dia a dia. Essa observação que parece pittoresca, engraçada ou simplesmente irônica, ela diz respeito, ela aponta, melhor dizendo, para um contexto muito mais amplo, novo, para o trânsito da poesia. Da mesma forma, em Pedro Abelardo nós notamos o surgimento de uma primeira reflexão mais intensa sobre o surgimento da figura que hoje nós identificamos como o intelectual. O intelectual não precisa ser necessariamente o santo, o intelectual não precisa ser mais necessariamente o filósofo profissional, de certa forma. O intelectual se torna uma figura pública que tem uma nova função, o qual não convém discutir agora, mas que seja como for, é uma figura isolada, que se destaca daquilo que era o caldo geral da cultura e do exercício das faculdades do espírito. Então, nesse período, ali do século XII ao XIII, começam a se absolutizar ou começam a se destacar, a serem assinalados com muita particularidade certos elementos que antes simplesmente não eram concebidos de maneira à parte, de maneira, vamos dizer assim, estilhaçada no seio da sociedade. E isso é um sintoma um pouco mais amplo daquilo que alguns autores chamam de, vamos dizer assim, traduzam, uma objetivação geral da vida humana, ou seja, a postura do ser humano em relação às coisas começa a se alterar de forma tal que a dualidade sujeito e objeto se torna quase que inescapável. E eu acredito que uma chave muito fina de percepção para isso é dada pelo personagem Euphorion, do Fausto de Goethe. Ele que é o filho impossível de um Fausto que é transformado em um cavaleiro medieval que logra núpcias com uma impossível e clássica Helena. Então, essas bodas do romantismo alemão com o seu elemento de idealização feudal, com uma sonhada cultura grega, pare esse rapaz que será uma espécie de ícaro, poeta, que diz que só lhe agrada aquilo que ele consegue pela força. essa expressão muito sintomática diz muito sobre o tipo de postura que o ser humano viria a ter no seio do projeto humanista. E o quanto isso guarda ou não de continuidade com, vamos dizer assim, com o modelo formativo cristão é algo que rende uma discussão muito boa, tanto mais porque eu não acredito que isso se oponha necessariamente ao cristianismo, acho ao contrário que foi algo criado de alguma forma pelo cristianismo e é uma de suas contradições internas, não no sentido de contradição de que uma verdade dele se oponha à outra, mas no sentido de que na vivência histórica do cristianismo essas contradições aparecerão. Bom, isso é um pouquinho daquilo que eu vou tratar na primeira aula. A segunda aula que irá se chamar A Imaginação Alegórica será focada em certo aspecto do modo próprio de raciocínio do ser humano ao longo do desenvolvimento e tanto mais no acirramento moderno do projeto humanista. é curioso que quanto mais racionalista é, de certa forma, a nossa mente, mais ela atende à alegoria. De certa forma, o Renascimento foi a época em que nós começamos a nos viciar em alegorias. isso é muito no que se deve à própria mitologia grega, que é pesadamente alegórica e só raramente simbólica, digamos assim. E se ela não era assim percebida pelos próprios gregos, ela foi assim percebida por nós. E o que eu farei nessa segunda aula é reunir alguns elementos de iconografia dos séculos 15 e 16 e relacioná-los com certas ideias de filósofos imensamente influentes naquele momento como o Massimo Fitino a fim de ver o que afinal o que implica afinal a girada de chave digamos assim de uma percepção mais simbólica da realidade para uma percepção mais alegórica que eu defendo que seja uma percepção mais discursiva. Não à toa o é assim porque discurso supõe distanciamento de alguma forma então um meio social em que as pessoas começam a perceber a realidade como um elemento hostil de certa forma e que precisa ser devassado e do qual você precisa arrancar o conhecimento de certa maneira bom isso é 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 bom isso que eu estou dizendo aqui é muito precário é muito suficiente e espero dar mais elementos né ao longo Dessa segunda aula Portanto fica aqui o convite A que participem Aqueles que já foram alunos De convívio do primeiro e segundo Poderão assistir Gratuitamente A essas aulas Já aqueles que ainda não o são Tem apenas Até amanhã Para fazer A sua inscrição Ainda mais com condições especiais Cerca das quais vocês podem ler Na legenda deste vídeo Espero que vocês fiquem interessados E espero que mesmo que não Participem de convívio Se beneficiem de alguma maneira Dos poucos elementos Que distribuí aqui neste curto vídeo E daquilo que venho tratando De alguma maneira na minha newsletter Ou em textinhos No Instagram Enfim, até mais